Existem muitas histórias de cavalos incríveis, em muitas lendas e mitos antigos. Parece que os nossos ancestrais amavam seus cavalos o tanto que a gente ama nossos carros. Mas não se engane, esses cavalos mitológicos não são o que nós conhecemos hoje em dia. E a maioria dessas criaturas são extremamente perigosas e assustadoras. Fala, caçadores! Eu sou o Lucas, mas pode me chamar de caçador de contos. A voz, o coração e a alma por trás dessas histórias de mitologia aqui no YouTube e lá no TikTok. E hoje nós vamos falar sobre cavalos. Mas não esses cavalos fofinhos aí, que saem arco-íris da bunda, que comem glitters, vomitam o gudam doce. Mas cavalos infernais, que matam, destroem, trazem pestes, comem carne humana. Os cavalos do bem eu deixo pra outro vídeo. Eu vou fazer um top 5 dos cavalos mais sombrios das mitologias. Começando dos 5, 4, 3, 2, até o primeiro mais sombrio de todos. E se você não concordar com o meu top 5, o problema é seu. Mentira, comenta aqui embaixo qual é a ordem que você acha que é a certa. Então sem mais delongas, já deixa o seu like, ativa o sininho, se inscreve no canal. E bora pro vídeo. Top 5, Kelp. Kelp é um espírito aquático do folclore celta, que habita as profundezas dos lagos e rios da Escócia. Sua forma é descrita como sendo um cavalo negro, com jubas e caudas pretas. Tendo seu corpo sempre molhado, gotejante e muito frio, como se tivesse acabado de sair da água. Kelps são malignos. Quando ele vê uma possível vítima próxima ao rio, ele se faz de manso, seduzindo o viajante a montá-lo. E quando a pessoa toca no Kelp e monta nele, seu pelo se torna como uma cola, impossível de escapar. E então ele leva a pessoa para o fundo do rio e a vítima morre por afogamento. O Kelp também pode assumir a forma de um ser humano, mas sempre tem algo de água que o denuncia, como algas marinhas em seu cabelo. Existe só uma maneira a qual o Kelp pode ser domado ou derrotado. Dizem que o poder de mudar de forma do Kelp está no seu freio. Quem puder possuir o freio pode forçar o Kelp a se submeter à sua vontade. A vantagem disso é que um Kelp tem a força de mais de 10 cavalos e uma super resistência e velocidade. Mas tentar domá-lo é algo não muito sensato de se tentar fazer. Não sei porque alguém ia querer domar um bicho desse, mas tudo bem, né? Sempre tem um louco. Top 4. Cavalos de Diomedes. Diomedes era filho do deus da guerra, Ares, e um cruel rei da Trácia. Ele possuía quatro éguas, Padargo, Lampou, Xanto e Dino. Mas não eram éguas comuns. Elas vomitavam fogo e eram alimentadas com carne humana. Geralmente dos estrangeiros que chegavam no reino. E então um dia o rei Euristeu ordenou a Hércules que colocasse um fim nisso e trouxesse as éguas para Argo. E então o herói foi obrigado a lutar com Diomedes. E quando o venceu, Diomedes foi lançado às suas próprias éguas. A qual ele foi devorado pedacinho por pedacinho. Após isso, o rei Euristeu liberou as éguas no Monte Olímpico. E elas foram mortas pelos monstros que habitavam lá. Top 3. Hellhast. O Hellhast é um cavalo da mitologia nórdica. Com apenas três pernas, cego e que vaga durante a noite. Trazendo pestes e mortes sobre as pessoas ao seu redor. Ele era cavalgado por Hela, a deusa da morte. E anunciava as doenças, os acidentes e principalmente as mortes. Em algumas versões, ele era o fantasma de um cavalo que foi enterrado vivo em um cemitério. E o seu espírito ajudava a guiar os mortos em direção ao outro mundo. O mito relata que todos os que veem o Hellhast. Ou simplesmente ouvem o som dos seus passos. Morrem exatamente dentro de um ano. Não tinha como colocar outro em terceiro lugar. Porque esse cavalo, ele vem trazendo pestes e mortes. Top 2. Nick Lavi. Nick Lavi é um demônio metade-cavalo do folclore do norte da Escócia. Ele é o demônio mais temido das ilhas escocesas. E seu nome significa Diabo do Mar. Ele vive no mar, mas costuma sair pra terra com fins destrutivos e assustadores. Tem poderes sobrenaturais demoníacos. Apenas o bafo do Luke Lavi, por exemplo, pode causar desastres em fazendas. Murchando toda a colheita e espalhando pestes e matando os animais. O Luke Lavi é descrito como um monstro horrendo. Sendo uma mistura de humano, demônio e cavalo. Essa criatura é bizarramente assustadora. Com seu corpo todo em pele viva. Mostrando seus ossos e o sangue correndo pelas suas veias. Com uma cabeça de cavalo tendo uma boca gigante que exala vapores tóxicos. E outra cabeça demoníaca com olhos infernais. O seu ponto fraco é água doce. Pois ele não pode ter contato com qualquer outro tipo de água a não ser a do mar. As pessoas da região nunca pronunciam o seu nome sem fazer uma oração logo após. Eu acho que eu tenho que fazer uma oração. Que eu falei o nome dele umas 5 vezes. É só eu pegar aqui ó, meu copo do Batman com água doce e jogar nele. Que eu acho que ele foge né. E é só por isso que ele tá em top 2 tá. Só por causa desse ponto fraco dele aí ele tá em 2. Senão ele seria 1. Mas como ele não tá em primeiro lugar. Que ele não é o mais top master sombrio e poderoso. A primeira colocação vai para... Top 1. Pesadelos. Pesadelos são seres sobrenaturais em forma de um cavalo fantasma. Capaz de atravessar as barreiras dimensionais. São formados principalmente de trevas. E esses seres conseguem fazer suas vítimas sentir o medo profundo. Com o poder apenas dos seus olhos. Dando uma visão total do inferno com o seu fogo puro. Eles podem viajar para outros planos e dimensões. Trazendo consigo suas montarias. Que geralmente são outros seres sobrenaturais. Como os magos, vampiros, demônios ou feiticeiros. E eles se comunicam por telepatia com o seu cavaleiro. Uma de suas fraquezas é mostrar a cabeça de um cavalo amputada. Pois eles se sentirão ameaçados. E quando mortos as chamas do seu corpo se apagam. E eles se reduzem a cinzas. E esse foi o top 5 dos 5 cavalos mais sombrios das mitologias. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações do canal. Deixa o like para ajudar nós aí. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.